Fala galera, então chegamos aqui nesse sétimo episódio de Doraça Fãs, já vão colocando nos comentários o que acharam sobre esse episódio, sobre o Left Behind, tudo aquilo que a gente imaginava que ia acontecer, o que aconteceu, o que vocês queriam diferente e tudo mais, coloca aí embaixo nos comentários. Galera, estão vendo aqui, estou completamente improvisado, estou em outro cenário, estou aqui no cenário que eu faço as lives por algumas circunstâncias, mas bora lá, vamos conversar aí muito sobre esse episódio. Cara, tem uma coisa que é fundamental sobre o Left Behind, essa adaptação que aconteceu no sétimo episódio, que ele teve muitos, mas muitos, mas muitos, assim ó, muitos momentos do episódio, onde ele conseguiu chegar numa fidelidade de adaptação, e essa fidelidade eu estou falando assim ó, praticamente momentos iguais, 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 do que acontece no jogo, inclusive até com características de construção de quadros e tudo mais, de como é que vai acontecer, idênticos dentro da série de TV, idênticos assim. Simplesmente tudo que acontece no Left Behind também tá, ele acontece realmente nesse sétimo episódio aqui, eles colocaram de uma maneira onde, começo até o final do episódio, o que precisa ser o start, o que precisa realmente ser a conclusão, o ponto que tem que entregar o sétimo episódio, eles fazem de uma maneira muito, mas muito, muito semelhante ao que acontece na história do jogo, né. Tem um ponto ali, tá, que daí isso já envolve a questão de construção do episódio, mas envolve muito no assunto que a gente já vem conversando. Há muitos e muitos, muitos vídeos de crítica, debate, vídeo de esquenta também, que hoje rolou mais uma vez antes do episódio, sobre as escolhas que eles precisam fazer, sobre muitas coisas importantes que tem que contar, e eles deixam isso tudo muito mais centralizado em algum ponto ou outro. Por exemplo, existiam, assim, duas maneiras de como fazer esse episódio aqui acontecer, né. A primeira era um formato muito próximo de como foi o terceiro episódio em relação a Bill e Frank, começando com o Joe e Ellie, tendo toda a questão do flashback, toda a história lá que foi de Bill e Frank ser aqui da Ellie e da Riley, e encerrar novamente nesse tempo presente lá, com a Ellie voltando, né, com o que ela tinha achado, ou teria achado em relação aos primeiros socorros, pra poder ajudar ali o Joe. Ou, simplesmente, eles contarem as histórias em paralelo, ficar brincando com o tempo presente e o tempo passado em relação ao flashback de tudo que é da Ellie e da Riley, e isso sendo contado simultâneo, que daí sim, numa figura de como montar o roteiro, muito próximo de como acontece o DLC, muito próximo de como acontece o Left Behind ali. Eles fizeram uma escolha, tá, de não contar a Ellie saindo da casa e tendo que ir pra outro lugar ali, né, porque eles já colocam os dois dentro de uma casa e não dentro, sei lá, de uma garagem, porque ela tava, querendo ou não, dentro de um outro shopping dentro do jogo lá, que é onde o Joe tava escondido, como se fosse um grande armazém e tudo mais lá. E ela precisa ir procurar onde tem esse primeiro socorro, tem todo o esquema do helicóptero, o esquema dos instaladores e tudo mais, mas ela estar sozinha por tempo ali grandioso e ela conseguir enfrentar todos aqueles perigos, toda aquela tensão que existe e tudo mais, pra conseguir achar os primeiros socorros, pra conseguir voltar e conseguir sim, né, dar lá um momento de não só ajuda, mas praticamente salvação do Joe. E aqui no episódio, a maneira como eles decidem fazer, tá tudo dentro da casa já, onde tá a Ellie, mas o ponto de decisão é o mesmo, né, o que acontece nesse momento de flashback, da lembrança dela, do que foi ela ter perdido a Riley, é também aqui consequência pra ela ir até onde for, até onde for, pra conseguir achar o que for, pra ir lá e ajudar o Joe e literalmente salvar o Joe. É isso, o sentido é praticamente, né, igual, 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 igual. E tudo que ela consegue ali achar, obviamente que não é aqueles primeiros socorros integrais, mas ela consegue já fechar o ferimento, ela já consegue fazer um princípio básico ali pra que ele consiga pelo menos estancar o que que tá acontecendo lá do, né, da grande ferida, do grande machucado que ele tem. Então, permanece, entendeu, a consequência ela é a mesma, assim. E tem pontos nesse episódio que eles conseguem novamente, assim, explorar a fundo, a fundo, a fundo, as relações de personagens, né. Eu gosto daquele primeiro momento que tem ali na escola da Fedra, em relação à relivalidade que tem da Ellie com a Bethany, o que acontece lá com o diretor, o supervisor lá da Fedra, de dar as escolhas pra ela, decidir qual é o caminho certo, já tem toda essa importância da vida que tem, né, da Riley dentro da vida da Ellie e o que aconteceu com ela, né, o que também envolve a questão da Bethany, no momento que a Riley sai lá da escola da Fedra. Esse mínimo ali, que até não tem em relação, né, mostrado realmente no jogo, pô, dá um peso muito maior, porque era muito importante a gente ver a Ellie, como é que ela se relacionava com outros adolescentes, e isso o episódio constrói de uma maneira também nesse prólogo ali, que faz realmente a gente entender o quanto que a Ellie, nesse momento, está completamente perdida. Ela tá perdida. Ela não tem um caminho que realmente é um futuro promissor, e daí isso tudo bate o quê? A ausência que tem da Riley, esse confronto todo, que é praticamente quase um bullying que tem ali da Bethany, que ela rebate, né, de uma forma extremamente agressiva, e ela vai realmente ser uma pessoa que vai ter que fazer os piores trabalhos, que é a escolha lá que o diretor, né, o supervisor dá pra ela lá, que deixa a gente muito claro, assim, a Ellie, ela é uma pessoa que está passando por um momento nessa vida dela adolescente ali, que é bastante divisor. O momento que a Riley volta e traz de novo toda essa parte que realmente é, não só importante, boa, mas representa uma coisa aqui chamada família, né, o que que a Ellie fala pro Joe lá atrás, né, pô, que ela perdeu todo mundo, não sei o quê, e essa última pessoa que ela realmente amava, que é em relação ao Riley, é o fator de consequência, é o fator transformador pra ela não desistir de nenhum de fazer o que for, ir até onde for, pra conseguir salvar o Joe lá, conseguir achar o que for, pra conseguir ajudar ele, conseguir salvar ele. Então, é importante, né, a maneira como o episódio usa esse prólogo ali em relação a cotidiano, o momento aula, a relação da Bethany, o que que fala o diretor, pra deixar isso ainda mais forte, pra gente entender como que está a personagem dela nesse momento. Porque a partir do momento que entra a Riley, cara, é absurdo, absurdo, como eu falei no Insta Crítica, absurdo o quanto que o episódio, ele é muito próximo, não só dos eventos, mas da maneira como eles vão se sucedendo, né, é óbvio que tem diferenças, galera, é óbvio que tem o ponto, ah, mas a bebida elas não encontram lá no prédio, ah, a bebida tá lá no não sei o quê, ah, mas, cara, isso é outro detalhe, tá, isso é realmente as adaptações sendo feitas pra funcionário de mídia pra outra mídia, entendeu, eles, o Neil Druckmann e o Craig Manzin já falaram isso muito bem, eles têm que fazer umas escolhas ali, de puxar uma coisa pra frente, uma coisa pra trás, diferente de relação com o jogo, pra conseguir funcionar dentro da narrativa da história, e isso não muda nada, entendeu, não muda nada, os fatores principais, eles continuam ali muito presentes, mas a relação de como é Ellie e Riley, é um show, cara, um show, e o quanto que a Bella Ramsey, de novo, ela mostra nesse momento que tem que entregar o drama, tem que entregar essa paratintia, tem que entregar as dores agora, diretamente, né, de alguém que vai perder a sua última pessoa que ela realmente ama no mundo, que é a Riley, naquele momento que tá indo embora, né, de Boston, vai pra Atlanta, tudo mais, e esses momentos todos felizes, porque ela entende muito bem que estão sendo preparados lá, a Bella Ramsey tá dando mais um show, um show, um show, eu tô muito ansioso pra ver já o oitavo episódio, porque tá muito prometido que o oitavo episódio de Bella Ramsey dá um outro show, e a gente sabe, né, pra quem já viu ali a promo pós-episódio, já entendeu que ela vai tá muito sozinha, e ela vai acabar se envolvendo ali com pessoas que são extremamente perigosas, extremamente complicadas, tá, e o arco todo próximo que vem no dia oitavo episódio também é um arco sensacional, e dá pra se esperar sim de ver a Ellie entrando nesse outro nível que tá também tendo muita consequência do que vem desde lá, obviamente, no momento de Henry e Sam, uma transformação da Ellie pra um outro lugar, assim, porque até a perda da Tess, até depois o sentido de Frank lá e Bill, aí não tinha transformado tão forte assim a Ellie, mas desde o momento do Harry e do Sam, e principalmente agora que ela quase perde o Joe, isso leva ela a um outro lugar, né, ela tem que ser realmente uma Ellie muito mais forte, muito mais decidida, porque senão simplesmente ela vai morrer, e não vai conseguir, né, não só em relação a ter que chegar na parte das vagalumes, cara, ela não vai conseguir proteger o Joe, e não vai conseguir ter essa reciprocidade que o Joe tem com ela, e o Joe é a família da Ellie, é a única pessoa que ela realmente ama, que continua viva nesse mundo, né, aquele apertar de mãos no final do episódio ali, deixa tudo isso muito claro sem precisar falar nada, sem precisar falar nada, o quanto que o Joe tenta salvar ela naquele início de episódio, tentando mandar ela embora, inclusive empurrando ela e tudo mais, e ela sai, no momento que ela bate a porta, que tem toda essa lembrança do que aconteceu no Left Behind, pra dar realmente certeza pra ela, não, eu não vou perder o Joe, não vou fazer de tudo que for, a escolha do episódio é achar as coisas na casa, também por questão de tempo, entendeu, de episódio ali, da maneira como eles decidem contar, a nativa do episódio dá total foco pra relação da Ellie e da Riley, deixar as coisas acontecerem no shopping lá, não são no shopping, pô, eles desenvolvem muita coisa, cara, antes ali, o prólogo é extremamente importante, né, desse momento cotidiano dela, na escola da Fedroa, todo momento do quarto, depois as conversas que tem ali, entre os prédios, até chegar no shopping, a única coisa que não tem no shopping grandiosa, tipo, tirando eles jogarem as pedrinhas lá nos carros, é a questão da arminha de água, sabe, mas, aí que tá, são escolhas pra tentar resumir, em um ou outros pontos, eles colocam vários pontos ali, pra ir desenrolando, todo esse desenvolvimento, entre as duas personagens ali, e o quanto que elas realmente, se amam, e o quanto que esse amor, daí a gente pega e traduz, pro que que a Ellie tem, agora, pelo Joe, que o Joe, obviamente já tem pela Ellie também, é esse, não vou deixar, as coisas ficarem assim, eu não vou desistir, eu vou dar um jeito, eu vou procurar as coisas, e o que for, e até quando ela vai lá, e pela casa toda, e ela pega e relaxa, tem uma coisa que o episódio, não entra, tá, é, chegar, realmente, mostrar, daqui a pouco, a Ellie, atirando, né, na Riley ali, porque, a gente sabe muito bem, que esse momento aqui, é o momento onde a Ellie é mordida, é o momento onde a Riley é mordida, a gente sabe muito bem, o que aconteceu com a Ellie, a gente sabe muito bem, o que aconteceu com a Riley, a Riley realmente se transforma, e eu acreditei que esse episódio aqui, de final dele, ia mostrar também, toda essa, cara, essa carga, esse peso todo dramático ali, de mostrar sim, a Ellie pegando, depois da transformação da Riley, e pegando, e atirando na Riley, e essa seria a primeira pessoa que ela tirou, pra conversar muito com o episódio 4 lá, de quando ela chora falando pro Joe, né, que aquele tiro que ela tinha dado no cara lá, pra salvar o Joe, não era o primeiro tiro dela, então eu achei que realmente, cara, The Last of Us, HBO, tem tudo pra mostrar, sabe, uma cena extremamente forte, assim, impactante lá, das coisas não ficarem subtendidas, porque no jogo isso fica muito mais subtendido, e aqui, eu achei que eles realmente ia deixar muito mais gráfico, realmente, iam pegar e mostrar, toda essa parte ali, não vai, mas, funciona da mesma forma, aí que tá, sabe, era uma expectativa que eu tinha, um expectativo que não foi, mas também, assim, o não ter, pra mim, sempre, eu vou estar a favor do que funciona pro episódio, pra mim, ele funciona sim pro episódio, tá, ele funciona ali, para o episódio, da mesma forma, tá, e a outra coisa, é, teve atenção, porque tem que ter a mordida, ou seja, tem que ter infectado, então, a gente teve, quando a câmera entra, tá, toda a parte que elas estão lá, estão dançando, na, 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 na loja, e, e, antes até disso, a parte do fliperama, cara, botaram o Mortal Kombat, sensacional, é, isso chamar, aquela câmera vai, indo pelo shopping, vai saindo, o fliperama, passa pelo corredor, entra na loja de bonecas, que é uma coisa muito importante também, é outra, cara, referência extremamente bem feita, e a câmera vai passeando, até chegar, no que tá na parede, que tá espetacular, o que tá naquela parede, tá espetacular, tá igual, e chega lá, e, tem aquele momento do acordar, então, foi muito, bom ter tido um infectado, realmente, agindo, porque tinha que acontecer, tá, não tinha como ser diferente, tinha que acontecer, até eles poderiam ter colocado, algo muito mais, tenso, tá, de ter colocado mais infectados ali, poderiam, só que daí tem um grande detalhe, da maneira do episódio, né, a, Riley está morando dentro do shopping, né, inclusive, tem todo aquele conflito das duas, descobrir as bombas lá, como a Riley tá morando dentro do shopping, ela, automaticamente, já teria visto, ou já teria sido descoberta, entendeu, se tivesse outros infectados ali, aquele infectado lá, ele tá muito adormecido, né, e, ele acaba sendo, acordado, naquele momento lá, e acaba passando, né, em relação, é todo aquele sistema, que a gente já entendeu, de como, a série faz, essa passagem, né, de um para o outro lá, e, o detalhezinho, pô, de sair novamente da boca, né, a gente vê rapidamente ali, hoje eles não deram tanto foco, assim, naquela visão, porque a câmera fica em lateral ali, enquanto tá, né, a Ellie e o infectado na frente ali, mas a gente vê saindo novamente ele da boca, né, e a mesma coisa que a gente viu acontecer antes, principalmente, né, quando o detalhe que eles dão naquele momento final do episódio 2, em relação a Tess, funciona, mas, é óbvio que poderia ter tido mais, mas daí o próprio episódio já vem, já, cara, já explica aqui, não tem como, porque a Riley está morando ali, se a Riley está morando ali, se ela está fazendo as bombas ali, ela passa muito tempo ali, se ela passa muito tempo ali, não tem como ter, outras possibilidades, ter vários infectados lá, a não ser, essa coisa bem específica, esporádica, como o episódio constrói, mas o importante que a tensão, quando ela tem, ela funciona, né, ela funciona muito bem, o quanto que um faz aquele estrago todo, e o quanto que, até para mim, é muito mais bem realizado, a maneira como esse infectado faz toda essa parte final, com as duas personagens, do que acontece com a correria toda do episódio 6, em relação ao arco da universidade, em relação ao ferimento do George, como ele é feito, tão, 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 tão rápido, tá, a tensão, ela é muito mais bem executada aqui, do que é bem executada no episódio 6, ou seja, de novo, cara, eu sou sempre a favor daquilo que vai funcionar, e o que a gente tinha me, me explicado, por mais que eu teria, tipo, um desejo diferente ali, funciona, o final de tudo, é que realmente, acaba funcionando ali também, então galera, pô, foi um baita episódio, que entrega, obviamente, né, esse resgate, que ela precisa fazer, em relação ao Joe, essa ajuda, esse momento lá, de conseguir limpar, e já fechar aquele ferimento ali, porque, vai ter uma passagem de tempo, sim, para o oitavo episódio, onde a ele também vai ter outras transformações, por causa de toda, né, essa proteção, que também leva ela a aumentar ainda mais, assim, a sua maturidade, sobre tudo que está acontecendo, nesse mundo ali, que ela até agora, obviamente, está aprendendo, a tudo como funciona ali, então, pô, o episódio, ele foi íntimo com o Moshé, que ele seria, e ele foi realmente, algo, muito bem desenvolvido, como os outros episódios, e se assemelhou muito, mas muito, como o episódio 3, foi construído, como estrutura de roteiro, tá, como estrutura de roteiro, então, galera, pô, coloque abaixo nos comentários, o que que acharam, sobre esse sétimo episódio, para a gente seguir conversando, lembrando que, essa semana, terça ou sexta, provavelmente, é o nosso grande debate, eu, Nicolas Matos, e o Henrique Guimarães, para falar tudo mais um pouco, sobre esse sétimo episódio, junto com vocês, e o grande esquenta, que tem para o oitavo episódio, no próximo domingo, provavelmente, galera, vai ser às seis horas da tarde, tá, às seis horas da tarde, dessa vez, vai ser um pouquinho antes ali, do que a gente está, acostumado a fazer, sempre nove, dez da noite, não, galera, vai ser às seis da tarde lá, certo, galera, então, assim, coloca embaixo nos comentários, o que que acharam do episódio, para a gente seguir conversando, não esqueçam sempre, de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo, e assinar o canal, Tegu 04, Viva o Sonho, aqui.